Mãe querida, mãezinha, eu quero te abraçar Hoje é o seu aniversário, mamãe, muitas flores eu vou te ofertar Nesta data abençoada por Deus, mamãe, eu festejo com muita alegria Te ofereço com todo carinho, mamãe, pra senhora, esta melodia A senhora é a mais linda flor, mamãe, para mim não tem outra igual Me perdoe os erros que fiz, mamãe, e as horas que trouxe de mal Me perdoe os erros que fiz, mamãe, e as horas que trouxe de mal Filhinho, estou alegre e contente, você beijou-me sorrindo e chorando Este, para mim, foi o maior dos seus presentes Os meus olhos estão lagrimando, mamãe, meu sorriso é de emoção Te desejo, meu felicidade, mamãe, lá do fundo do meu coração Te desejo, meu felicidade, mamãe, lá do fundo do meu coração Te desejo, meu felicidade, mamãe, ela do fundo do meu coração Te desejo, meu amor Porque tudo do meu coração Vocêановa, era une engagedidade, mamãe, lá do fundo do meu coração Não tem nada disso, não tem nada, eu sei At kaikki a maiorência, sea Sleep hou anunciado Aí me perdoa, eu espero, rápido seлюia